o bom dia pessoal muito bom dia a todos vocês vocês estão tudo bem graças a deus tá tudo na paz mesmo eu quero agradecer a deus cada um de vocês que me acompanha estiver chegando agora seja tudo bem-vindo aí no canal não tem mais perderam quem for inscrito se inscreva aí deixe o joinha se inscreva no canal ative o sininho para chegar na descrição dos vídeos é só hoje no próximo vídeo de hoje eu vou mostrar vocês a altura que já vai ficando a altura beleza quem não for seja todo bem-vindo aí um grande abraço tudo de bom Deus abençoe cada um de vocês Deus alumina o caminho quem já foi inscrito quem estiver chegando aí seja todo bem-vindo no canal não tem menos perderam pessoal graças a deus hoje é terça-feira graças a deus mais outro dia de trabalho é só o cabelo é como é se diz agora é agora já assim eita desculpa aí gente só acabar abrir os olhos e agradecer a deus é mais outro dia de trabalho graças a deus né pessoal tudo de bom mais um dia tô hoje aqui novo na obra aqui do nosso amigo cantor como é que tá ficando na casa dela aqui tá ficando show de bola bacana mesmo aí não é bom demais né pessoal vou vir aqui aqui eu vou mostrar a vocês como é que tá ficando aqui passo a passo e aí pessoal que paisagem bonita aqui ó a filha do nosso amigo estamos no São Paulo trabalhando também graças a deus Deus abençoe ele a família dele que todos que estiverem no meu canal seja todo bem-vindo grande abraço de bom com carinho nome né então pessoal aqui hoje ó silêncio muito bom sítio a casa nosso amigo né tá ficando aqui desse jeito as paredes alturas já tá ficando já tá ficando pé direito ali agora ainda ali ainda vem uma ainda vem a canaleta ali em cima deu vamos passar uma cinta ainda ali ali já tá com dois metros e noventa e noventa e quatro aí venda vem mais uma canaleta ali fica com três metros e pouco três e cinco parece é três e fez uma coisinha viu vai passar muito ali viu mas graças a deus junta ali acabando a planta massa para nós dar continuidade hoje se deus quiser junta aí aí bom dia tá aqui ó a gente na massa tá quase pronta entendeu e aqui vai ficar nessa altura aqui ó os batentos aqui já tô colocando mas coloquei ontem comecei ontem colocar entendeu os banheiros ali tem lá na frente a gente vai quebrar aqui esse tijolo aqui tem uma outra janela e assim a altura bacana aí quando colocar as canaleta em cima aí fica show de bola viu entendeu graças a deus tá tudo dando tudo certo né bom tá tudo certo e o tempo hoje tá não é bom hoje parece você olha você é muito quente não e agora eu tenho as nuvinhas no céu às vezes quando passa o ano no sol aí vai friando mais né vou passar aqui do nosso amigo tá bom vou passar aqui ó vou levar aqui vou botar aqui dentro então pessoal aqui ó termina agora essa doiciada que falta aqui e quando terminar essa janela que eu disse a você no interior ele vai ser cortada que ele pediu para deixar uma janela aqui que a janela vai passar no lado de cima disso não bota no lado de cá a beleza aí tem por conta aqui esse lado aí eu vou para cá né esse lado aqui ó eu vou tirar estava daí que eu não tirei eu deixei ali porque tem presinha não entenda não que ela tava de pio aí vou tirar essas tábua ó e vou arrumar os cavaleiros aqui e meter de bronca tá ali para cá se Deus quiser essa semana a outra quero deixar tudo bem top Deus quiser beleza e hoje graças a deus o dia tá bacana ali ó permanecer sacamando as mangas é mais assim mesmo né chegou o tempo dela tem lá e se acabar também né e aqui tá ficando assim ó ó a beleza pura é mais um dia hoje é terça-feira e hoje hoje é quando mês 5 é e o s5 é 5 não e aí tá marcando 5 15 de massa né é então pessoal vou dar com nada aqui vou mostrar a vocês como é que tá ficando beleza e olha aí pessoal como é que tá ficando a altura já de pé direito né só vai vir a cinta agora por cima fica na letra né aí coloca a talista dentro enche com concreto aí fica uma casa bem amarrada né e pronto terminei essa parte aqui que já tava terminado de manhã e já tô aqui desse outro lado da da cozinha aqui ó e pronto pronto já fiz lá o pé direito lá também lá e para deitar nós dá continuidade assim é pronto até foi que chegou a a delícia a levura que deu atenção a levura aí ajuda muito vai porque eu tá ali na entrada do quarto já para dar amarração naquela parede do meio ali ó ó que altura tá com dois dois noventa e quatro aí aí quando botar na letra em cima vai ficar por três três metros e doze por aí mais ou menos entendeu olha aqui a cada dia ficou já tá enxugando para mais tarde quando eu voltar até por cima do horário aí nós eu vou já deixar amarração descendo tá ali né aí quando eu terminar essa parte aqui que é a parte aqui da cozinha mas já pega essa outra parede aqui ó descendo aí ó e aí já colocado aquele lado também da da frente e assim aqui o tempo tá bom tá meio quente um pouquinho mas o tempo tá bom o céu tá bom bonito cheio de nuvem né ajuda bastante ver se quando passa uma nuvem no céu cobrindo o sol no cobrindo só aí já frio a mão um pouquinho e assim tá bom então pessoal vou dar uma para aqui para pegar uma moça agora se Deus quiser você tá vendo bacana mesmo a casa do nosso amigo Josival Josival agora só conheci ele mas pelo cantor ó ó aí aqui para matar e nós temos muito serviço feito se Deus quiser Valeu E aí pessoal vamos para onde eu peguei de ontem sai por ali já cheguei ali Acabando de lavar a ferramenta aqui Já são quatro e meia Olha aqui como a altura já está ficando Toda no pé direito O tempo friou Já mudou a chuva de novo Mas graças a Deus, né? Já dizendo sempre a Deus Todo santo dia Olha aí, olha Como já vai De manhã eu peguei por aqui, olha De manhã para da manhã Terminei isso daqui Vim para esse lado aqui, olha Terminei esse outro lado todinho Já Já vou chegando lá de na frente Viu, olha Entendeu? Essa patata todinha Como é que se diz Já pronto para vir a canaleta aí em cima Para colocar a tela e sai Dentro da canaleta E Continuar sempre para frente Aí vai ficar essa patata aqui Aí não causa A gente faz esse banheiro Tem que ter logo esse banheiro aqui Para encher aquela coluna ali Entendeu? Para prender tudo aí Para deixar tudo ok, né? E aqui Já vou nessa patata aqui, olha Agora está ali Agora está terminando essa patata aqui Com essa daqui E essa dali, olha Já vai, olha Entendeu? Olha Aí já Botei Ali já coloquei A levura ali, olha É o batente, né? É muito fácil demais Trabalhar com essas coisas Você coloca ele Enche de massa Já está feito Pronto Já passa o tijolo Para cima Já fica pronto Mas não deu fuga, né? Não deu horário Aí agora Estou ali Só falta um tijolo Botei aquele em pé ali Só falta botar a massa dele amanhã Para completar esse restante Para aqui Foi dando continuidade No restante, né? Nessa frente ainda Tem um meio dos quatro aqui Tudo dentro para terminar Não é? E assim não está mais perto, né? Graças a Deus Está bem adiantado Aqui a casa do Do cantor, né? Faça Ali, olha A Índia Né? Isso Porque amanhã Só vou trabalhar hoje Amanhã aqui Só vai ser amanhã Eu já tenho outros compromissos E assim vai Não é assim? Mas se Deus quiser Nessas duas semanas Se Deus quiser Já é para estar Pronto de madeira Para receber madeira, né? Tudo encher Essas colunas ainda Para completar Deixar tudo ok Para ir O tijolo está se acabando Mas vai vir mais Tem mais de jogo Para vir Aqui só vem uma pátria Mas tem Mais ainda, né? E lá assim Nós estamos trabalhando Por fim de Deus Todo santo dia, né? Ó Pé de pau aumentando As peçadinhas voando E está aqui assim Tudo verdinho, ó E é assim que está ficando Nossa Aqui amanhã Se Deus quiser Quando terminar aquela pátria Ali eu vou para a pessoa Ajeito logo essa frente Aqui, ó Sair frente Para ali Para aqui Para deixar só os meios, né? Aí fica só os meios Dentro de casa E o lateral aqui Da garagem todinha Esse lateral aqui, né? Aí quando for para a semana Se Deus quiser Já termina Esse lateral Esse meio por dentro Para Como é que se diz Para vir a canaleta Por cima E nós encher ela E cai para o abraço Se Deus quiser E cobrir Se Deus quiser A casa dele, né? Muito bem Olha Top de linha Olha como é que está Muito bonito Graças a Deus Beleza? E aí, pessoal Esse foi mais um dia de trabalho Graças a Deus Deus abençoe Cada um de vocês Que me acompanha Que estiver chegando agora Seja todo bem-vindo Quem gostou do vídeo Vamos lá Deixa o like Deixa lá o joinha Quem não for Como não for Inscrever no canal Não sei Vai lá Se inscreva Viu? Seja todo bem-vindo aí Quem está se inscrevendo Quem já é inscrito meu Um abraço Tudo de bom Deus abençoe Cada um de vocês Que me acompanha Que estiver chegando Mais outro dia de trabalho Graças a Deus Deus abençoe a todos Deus abençoe A todos vocês Que me acompanham Que estiver chegando Seja bem-vindo E esse foi o bom vídeo Espero que vocês gostem Quem gostou vai Vamos lá Dar uma ajuda De Antônio Mendes Pedreiro Que eu agradeço muito Todo dia eu peço a Deus Por vocês Mais um dia Pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau pessoal Até a próxima Se Deus quiser Fique todo com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau